Música Eles voam, rastejam, dão soco, um dia vilão, outro dia herói. É a posição mais ingrata do futebol e eles vivem tentando evitar a alegria do jogo, que é o gol. Geralmente eles tem esse tamanho que acaba com nós, repórteres pequenininhos, mas eles trabalham como gente grande. Música É complicado, né? Mas é bom, a gente tem que manter a tranquilidade o jogo inteiro ali, porque às vezes a gente pode fazer um jogo bom até os 45 do segundo tempo, tomar um gol meio bobo ali e ser muito cobrado por causa desse gol. Mas é manter a tranquilidade o jogo inteiro para tentar passar tranquilidade para os competentes de campo também. É bom, né? A gente trabalha exclusivo, a gente trabalha bem mais. Mas eu acho que a vida de goleiro é complicada. A gente, igual você falou no começo da matéria, é ingrato. É ingrato, mas a gente tem que ter o primeiro a chegar, o último a sair. E a gente tem que fazer isso aí para conseguir chegar no jogo concentrado e dar o melhor para a equipe. É, realmente, a cobrança se diz. Como vem a cobrança em cima de mim, eu cobro deles também, porque a gente tenta passar sempre as situações que estão acontecendo, que a gente vê sempre na televisão, os gols que vêm aparecendo. Já pensou se todo jogo ficasse 0x0? Então não tem como. Essas bolas são muito rápidas, é uma bola que balança muito. Então, quanto mais você trabalha, você está preparado para fazer a defesa nessas bolas dessas situações. A posição de goleiro é a última escolha quando um garoto quer ser jogador de futebol. Para os três goleiros do Ituano, a escolha foi fácil, pois o amor de ficar diante do gol veio desde cedo. Pois é, todo mundo me pergunta isso, é uma posição muito ingrata, que é injusta. Mas eu acho que é isso que me atrai, essa questão de dificuldade, de buscar sempre fazer o impossível, quando todo mundo acha que não dá mais, estar ali para poder ser a esperança do time. E eu acho que é isso que me instiga a ser um goleiro, e buscar sempre ser melhor e não sofrer gols. Olha, todo mundo brinca, fala que não tinha habilidade para ir na linha, né? Mas eu venho desde criança com o meu pai, que gostava de brincar no gol, então acho que foi mais a influência dele, de brincadeiras e tal. E essa parte de não saber se dar muito bem na linha, então eu já fui logo para o gol. O goleiro titular do Galo, Wagner, lembrou a atenção na hora de defender uma penalidade. Então, a gente tenta manter a tranquilidade e tentar colocar a pressão para o batedor, né? Tipo, a gente às vezes vê os lances onde eles batem e tudo, fica tentando catimbar eles para ver se tira a concentração deles para eles perder o foco e bater. Geralmente, o pênalti 100% é concentração, né? Mas tem que tentar tirar o foco do batedor para a gente tentar pegar o pênalti mal batido, né? Até agora não consegui pegar, mas espero, se tiver um próximo aí, poder pegar o pênalti e ajudar a minha equipe. O goleiro é a única posição no futebol que atualmente tem seu próprio preparador, tendo assim mais cobranças. No Ituano, quem coordena eles é o Ferreira. É, realmente. Antigamente, a maioria dos clubes grandes tinha preparador de goleiro, hoje não. Hoje, qualquer clube do Brasil, pode ser time pequeno, time médio, sempre tem um preparador de goleiro que já jogou naquela função e que hoje os goleiros brasileiros estão muito bem nessa parte técnica. Por quê? Porque hoje todos os clubes têm um preparador de goleiro que já foi um ex-goleiro. Então, que ajuda nessa situação para o goleiro se desenvolver cada vez melhor. Sim, o Ferreira é um cara que está ajudando a gente. Eu acho que para ele é bom, a gente está bem. O trabalho dele é deixar a gente bem, entendeu? Então, eu acho que o Ferreira é um cara que ajuda a gente muito. E a gente estando bem, ele está bem. É muito importante, né? E eu digo que é fundamental para nós, nossa função. E nós trabalhamos em cima da perfeição, né? Não podemos errar. Então, é importante ter alguém simulando diversas situações que vão acontecer no jogo para que quando a gente entra em campo, esteja preparado e não venha a falhar. Com certeza, né? Ainda mais aqui o Ferreirinha cobra bastante a gente. Antes dos jogos, pós-jogos também, assiste os jogos depois, duas, três vezes o mesmo jogo para ver onde a gente errou para poder corrigir. E é bom também, a gente tem essa cobrança a mais que nos incentiva muito mais nos treinos, né? A se cobrar mais ainda nos trabalhos para poder no próximo jogo correr 100%. Como que você e o Doriva lidam, já que ele é o treinador da equipe, você tem a sua parte que é treinador dos goleiros. Como que vocês conversam a partir daí? É, eu e o Doriva, a gente já se conhece há muito tempo, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de jogar com ele. E hoje, sou o preparador de goleiro da equipe dele. Então, ele jogava como volante e eu como goleiro. E a gente jogou em Goiás, em Manapolina. Então, a gente conversa bastante. Então, a gente tem uma relação muito boa. A gente sempre conversa os detalhes. A gente sempre está conversando com os nossos goleiros também, procurando orientar eles para passar as melhores situações possíveis para que durante o jogo ele possa estar sempre bem preparado, bem concentrado, com liderança, né? O goleiro tem que ter uma liderança no grupo. Ele trabalha sozinho, mas ele trabalha em equipe. Então, é isso. Tem que gostar. O goleiro é do céu ao inferno. Quando pensa que está bem, vem, leva um gol e aí vai tudo para o água abaixo. Então, é a mesma coisa. Quando leva um gol, a gente está na equibancada, parece que é a gente que está ali junto. A gente sofre junto também. Ser goleiro é ser herói e vilão ao mesmo tempo. É querer evitar o inevitável, sempre achando lá no fundo o que dava para defender o mais indefensável dos chutes. Ser goleiro é jogar um jogo coletivo de forma quase individual. E depois de uma grande defesa, ainda que não te agradeçam, saber que você é tão ou mais importante que o artilheiro. Ser goleiro é saber dizer, mesmo quando todos achem o contrário, que não houve falha. Pois só quem joga lá embaixo das traves sabe o quanto as defesas que parecem simples às vezes são bem mais difíceis que os pulos vistosos. Ser goleiro é ser o início e o fim do time. Ser goleiro é querer acertar quando o time inteiro já errou. Enfim, ser goleiro é ser a alma do time. Mesmo num jogo onde o principal objetivo é passar por você. Não digo que é triste, a gente fica um pouco solitário, mas está sempre ligado no jogo, concentrado, tentando passar orientação porque a gente vê o jogo de trás, né? Tem que estar orientando, posicionando o time. E é fazendo a nossa função mesmo sem estar trabalhando com a bola, né? Eu, pô, se alguém fala pra mim assim, é ingrato essa coisa, mas pô, eu faço de um amor mesmo, porque é uma posição que eu gosto muito. O goleiro, como eu já falo, fica solitário no gol, mas é o único que pode pegar com a mão, a gente tem nossos méritos. É ingrato, mas, tipo, a gente não pode fazer gol, é muito difícil fazer gol, são poucos goleiros que fazem gol. Mas na hora que a gente pega uma defesa ali no último minuto, ou pega um pênalti, faz uma defesa importante, é uma sensação muito gostosa. E defender é dizer da pessoa gostar também, né? Essa pessoa gostar, quem é goleiro sabe a sensação que é fazer uma bela defesa e ajudar a equipe a conseguir um resultado positivo ali atrás. Olha, é que eu falo, pra ser goleiro tem que gostar. A gente sempre é os primeiros que chegam, os últimos que saem. O nosso adversário é a bola. O nosso adversário é a bola, não tem como. Uma falha que acontece durante o jogo, cai tudo sobre suas costas, porque passou da risca do gol, é gol. O juiz põe no meio, então a gente tenta evitar da melhor maneira possível. Então é só com trabalho, é com concentração, é com dedicação. Tem que ter muita dedicação pra ser goleiro, porque não é fácil. Não é fácil. Sofre a família, sofre os amigos juntos. É uma profissão muito difícil, mas ao mesmo tempo gostosa. É gostosa, a gente gosta, eu gosto, eu particularmente como treinador de goleiro, eu gosto de fazer o que eu faço, adoro, me entrego, me empenho. Como os goleiros também, em todos os treinamentos, sempre se dedicam o máximo possível, pra quando chegar no jogo, estar preparado pra situação, pra fazer o melhor possível pra equipe do oito anos. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho